Mão passada! Ooooooh! Whee! Aaaaaah! Ah! O que é isso? A BLEGADA!!! UUUUUUUU! Olha da puta! Homem! Ai caraiiii! Que tombaar! O que é isso? É disso que eu tô falando, arrombado, entendeu meu irmão? Mas o meu frenético trouxe... Tá vendo? 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 Eu não estou falando de um barco, né? O que é isso? O Lumi 9 Urubu, jacaré, elefante, alto-falante O Lumi 9 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 O Lumi 9